Bom dia, acabei de acordar e olha só a surpresa minha Hoje está nevando, mas está um frio aqui fora, gente Está nevando bastante, olha isso, olha isso, gente Aí filha, vocês queriam ver neve? Ai, mas você não tem noção do frio que é Olha isso, está nevando muito Ai, eu estou puro, olha aqui minha brusa Olha só minha brusa, olha minha brusa Olha isso, olha Está ficando toda, olha isso, gente Olha, está nevando muito, 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 muito Olha isso, olha, olha, olha Isso é neve gelada, olha minha brusa Olha isso, olha aí, eu vou pegar um pouquinho de neve Aí, ui Aí, está caindo minha brusa, olha isso Ah, está nevando muito, muito, muito Olha, gente, que covarde Ah, está gelada aqui, uuuh Olha isso, olha minha brusa, olha aí, olha aí Ai, está gelado Está nevando muito, muito, muito Está ficando branco já o chão, olha isso Olha isso, olha aí Olha Olha, olha a neve Olha isso Olha como está nevando Está muito frio aqui Ah, seu amor É bonito, é Natal Está nevando, vamos na neve Ai, está gelando Olha só, isso, isso está ficando tudo branco Ai, 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 tchau